O município de Vinhedo já tem um novo prefeito, Jaime Cruz, que era vice, assumiu hoje de manhã a cadeira de Milton Serafim, que deixou o cargo para disputar uma vaga de deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A cerimônia de posse deixou a Câmara Municipal de Vinhedo lotada. Vereadores, familiares e amigos do prefeito que sai e do novo chefe do executivo foram acompanhar a transmissão de cargo. Jaime Cruz, que até ontem era vice de Milton Serafim, afirmou estar preparado para assumir o comando da cidade. Estou preparado para dar tranquilidade ao povo, continuar as obras que nós já planejamos em 2012. Vinhedo vai ser uma das melhores, como já é, uma das melhores cidades desse país. Os desafios serão muitos e a população de Vinhedo tem na ponta da língua o que deve ser prioridade do novo prefeito. Reaproveitar a água da chuva. Invelhezmente, esse é o mais grave, o que nós mais necessitamos agora. A educação tem que aumentar o salário dos professores. O que a gente precisaria um pouquinho mais era segurança. Jaime Cruz entregou a documentação com a declaração de bens e depois foi à tribuna para ler o juramento que antecede a posse. Ele prometeu trabalhar em conjunto com o Legislativo para ter a confiança e o apoio da casa. Eu respeito muito todos os vereadores, quem é alinhado com o grupo e mesmo aqueles que não são alinhados com o nosso governo, mas eles trabalham para o Vinhedo e eu respeito. Perguntado sobre o escândalo na área da educação no passado, com denúncias de superfaturamento na merenda, enquanto ele ocupava o cargo de secretário de educação, o chefe do executivo recém-impossado garantiu que todos os setores da prefeitura vão ser fiscalizados de perto. A máquina pública cada vez mais tem que ser preparada e o Ministério Público, todos os órgãos têm a responsabilidade de fiscalizar sim, mas não podemos permitir que haja abuso. E a partir de amanhã, 10 linhas do transporte intermunicipal em Campinas vão ter os itinerários ampliados. A medida foi tomada pela empresa metropolitana de transportes urbanos depois de reclamação dos usuários. A mudança começa a partir das 6 da manhã deste domingo. Desde janeiro, a estação Expedicionários era o ponto final das linhas de ônibus que atendem as cidades de Valinhos, Vinhedo e Indaiatuba. A distância do ponto para a rodoviária é de cerca de 700 metros, um problema para quem tem que utilizar o trecho. Os coletivos terão as rotas expandidas, passando por ruas e avenidas de grande movimento. A rua Doutor Ricardo, antigo ponto final antes das alterações de janeiro, voltará a ser uma parada disponível para os usuários do sistema. Mesmo assim, a mudança ainda deixa os passageiros confusos. Bastante confuso. Uma caminhada que era para durar 10 minutos durou meia hora. Segundo a MTU, as 10 linhas atendem a mais de 17 mil pessoas diariamente. E um homem foi preso agora à tarde em Louveira depois de fugir de uma perseguição policial. Ele estava em um carro roubado quando a polícia militar de Vinhedo tentou a abordagem. Foram cerca de 20 minutos de acompanhamento até que ele abandonou o veículo e se escondeu em um bar. Segundo a polícia, o suspeito comprou o carro por 3 mil reais em uma rede social. E o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSD, Gilberto Kassab, participou hoje de encontros políticos em Campinas. A reunião discutiu nomes que devem ser apresentados para a corrida eleitoral. O encontro reuniu líderes do partido que integram a região administrativa de Campinas. Ao todo, são 90 cidades. Deputados, prefeitos, vereadores, lideranças regionais e militantes do partido chegaram cedo para o evento. Entre os assuntos tratados na reunião, estava a intenção de alguns membros de se candidatarem a um cargo político nas eleições de outubro. O presidente nacional do PSD e pré-candidato ao governo do estado, Gilberto Kassab, participou da convenção. Ele afirmou que mesmo com a queda de popularidade de Dilma Rousseff, o partido continua a apoiá-la e acredita na candidatura da atual presidente à reeleição. Eu acho que a candidatura dela é consolidada, é um fato consumado, acredito eu. O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, também participou do encontro. O nome dele está entre os cotados para concorrer a uma vaga de senador pelo partido. No evento, Meirelles comentou o momento atual da economia. Com a inflação em alta e o produto interno bruto em baixa, algumas medidas devem ser tomadas rapidamente para reverter esse atual cenário econômico do país. Nós entramos agora numa nova fase do Brasil, que é o desafio do aumento da produtividade. Portanto, nós temos que investir em infraestrutura, não só no governo federal, mas no governo estadual também, no governo municipal. Em instantes, alunos com bom desempenho em português e matemática conseguem melhores salários quando ingressam no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto